Descrição técnica do código de problema OBDII, sensor de temperatura do óleo do motor intermitente O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII que possuem um sensor de temperatura do óleo do motor, Ford Power Stroke, Chevrolet GMC Duramax, VW, Nissan, Dodge, Jeep, Audi, etc. Embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o sensor de temperatura do óleo do motor, EOT, produz um sinal usado pelo módulo de controle do trem de força, PCM para calcular a qualidade do combustível, o tempo de injeção e a operação da vela incandescente, O sinal EOT também é comparado a outros sensores de temperatura, como o sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, e o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST, para fins de diagnóstico, os sensores EOT são frequentemente encontrados em aplicações a diesel, os sensores EOT recebem uma tensão de referência, geralmente 5 volts, do PCM, eles então variam sua resistência interna em relação à temperatura do óleo do motor para enviar um sinal de tensão de retorno ao PCM, os sensores EOT são um tipo de termistor com coeficiente de temperatura negativo, NTC, isso significa que a resistência interna do sensor é inversamente proporcional à temperatura do óleo, a tensão do sinal do sensor EOT diminui quando a temperatura do óleo do motor aumenta e vice-versa, um sensor típico de temperatura do óleo do motor, o código P0199 é definido quando o PCM detecta um problema intermitente no sinal do sensor de temperatura do óleo do motor, os códigos de problemas relacionados ao sensor de temperatura do óleo do motor incluem, P0195 Mal funcionamento do sensor de temperatura do óleo do motor P0196 Faixa, desempenho do sensor de temperatura do óleo do motor P0197 Sensor de temperatura do óleo do motor Baixo P0198 Sensor de temperatura do óleo do motor Auto código Gravidade e sintomas A gravidade desses códigos é moderada a grave, em alguns casos, esses códigos definidos juntamente com os códigos de temperatura do líquido de arrefecimento podem indicar uma condição de superaquecimento do motor, é uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível, Os sintomas de um código do motor P0199 podem incluir, causa das luzes iluminadas do mecanismo de verificação As causas possíveis para este código P0199 incluem, sensor de temperatura do óleo do motor com defeito Problemas no sistema de refrigeração do motor Problemas de fiação Procedimentos de diagnóstico e reparo do PCM com defeito Comece inspecionando visualmente o sensor de temperatura do óleo do motor E as fiação correspondente Procure conexões frouxas, fiação danificada etc. Se houver algum dano, repare conforme necessário, Limpe o código e veja se ele retorna, Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico TSBS Sobre o problema, se nada for encontrado, Você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema, A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, Pois o teste desse código varia entre os veículos, Para testar com precisão o sistema, Consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante, Verifique o funcionamento correto do sistema de refrigeração, Verifique se o motor atinge e mantém uma temperatura operacional adequada, Se o motor superaquecer ou não aquecer conforme o projetado, Há um problema no sistema de refrigeração Que deve ser resolvido antes de qualquer teste adicional, Os DTCS do sistema de refriamento que estão sendo configurados juntamente com o DTC do sensor de temperatura do óleo do motor, Também indicam um problema em potencial no sistema de refriamento, Faça alguns testes preliminares do circuito, Use uma ferramenta de varredura para monitorar o parâmetro de dados do sensor de temperatura do óleo do motor, Desconecte o sensor EOT, O valor da ferramenta de digitalização deve cair para um valor muito baixo, Em seguida, Conecte um fio de ponte nos terminais, Se a ferramenta de varredura agora exibir uma temperatura muito alta, As conexões serão boas e o ECM poderá reconhecer a entrada, Isso significa que o problema é mais parecido com o sensor e não um problema de circuito ou PCM, Teste o sensor, Desconecte o conector do sensor de temperatura do óleo do motor, Em seguida, Meça a resistência entre os dois terminais do sensor usando um multímetro digital definido como ONS, Ligue o motor e observe o valor do medidor, Os valores devem diminuir suavemente à medida que o motor aquece, Verifique o medidor de temperatura do motor no painel para garantir que o motor atinja a temperatura operacional, Se a temperatura do motor aumentar, Mas a resistência é até não diminuir, O sensor está com defeito e deve ser substituído. Nota, Se estiver presente, Conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada entre o pino de tensão de referência na EoT e o pino de tensão de referência no PCM, Se o medidor ler fora dos limites OL, Haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado, Se o medidor ler um valor numérico, A continuidade, Se tudo estiver bom até esse ponto, Verifique se há 5 volts saindo do PCM no terminal de tensão de referência, Se não houver uma referência de 5 volts do PCM, O PCM provavelmente está com defeito, Verifique o lado do sinal de aterramento do circuito, Conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada entre o terminal de aterramento no sensor de temperatura do óleo do motor e o terminal de aterramento no PCM, Se o medidor ler fora dos limites OL, Haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado, Se o medidor ler um valor numérico, A continuidade, Por fim, Verifique se o PCM possui um bom aterramento, Conectando um condutor de metro ao terminal de aterramento do PCM e o outro ao aterramento do chassi, Mais uma vez, Se o medidor ler fora dos limites OL, Haverá um circuito aberto entre o PCM e o terra que precisará ser localizado e reparado, Deixar o PCM e o lado do PCM e o outro ao aterramento 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 do PCM e o outro aterramento do PCM e o outro aterramento do PCM e o outro ao aterramento do PCM e o outro ao aterramento do PCM e o outro aterramento do PCM e o outro aterramento do PCM e o outro aterramento do PCM e o outro. Obrigado.